Música 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 Que a paz de Deus seja sobre nós Que a paz de Deus seja sobre nós Que sempre prometido nós possamos caminhar Que a paz de Deus seja sobre nós Que o amor de Deus seja sobre nós Que a luz de Deus fique sobre nós Que a paz de Deus seja sobre nós